Quem passa pelo túnel da Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, notou que há alguns dias o lugar está mais escuro. As luzes não estão funcionando. É muito perigoso, mesmo durante o dia, ninguém enxerga nada. Essa motorista diz que por causa da pouca visibilidade, quase bateu o carro. Perde noção do sentido, aí a gente vai acabar aproximando o carro perto da bureta. A gente vai mostrar agora como fica a visão do motorista que sai aqui da luz do dia para entrar no túnel sem iluminação. Olha só, é isso aqui. Fica realmente difícil de enxergar. O que você acha desse túnel nessa escuridão? Péssimo. Por quê? Não enxerga. De lá para cá tem reflexo. Para você que é motoqueiro, fica com mais medo ainda? Mais ainda, mais complicado. Por isso que o acidente aumenta? Sim, e lá do lado de cá, aqui tem um buraco ainda. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, o motivo de toda a escuridão é porque a fiação do túnel, que é de cobre e tem valor comercial, foi furtada. A CINFRA disse ainda que para evitar os furtos, vai optar por fios de alumínio, mas não disse quando o reparo vai ser feito. Por enquanto, o motorista que passar por aqui vai ter que redobrar a atenção.